Eu estou afavorado com aquilo ali. Uma semana é muito tempo para a solução, né? É muito tempo. Eu acho que ligou para lá. Vem porque é problema. Ninguém está fazendo denúncia à toa. A gente está falando uma coisa correta que está fazendo perigo para os moradores, para os carros, para a criança. Já fizemos contato com a Amy. Tenho seis famílias que trabalham lá comigo. E a forma como se colocar desse filho está no meio das árvores. Era previsto até que isso acontecesse. Pode machucar alguém, né? Não é certo ficar aí. Eles têm que tomar uma providência, né? O risco é cair em cima de um carro. O risco é eu passar ali, eu tento acelerar muito, eu fico com muito medo. As pessoas estão até evitando passar ali. As pessoas estão evitando. Imagine o carro, né? Muitas pessoas vão ficar sem energia se essa árvore não for retirada. Inclusive, causar uma cifrante com morte. Porque aquela árvore está muito perigosa. Muito, muito, muito. Fora o risco de estourar um fio daquele e dar choque em alguém, enfim. Você já fez contato com a Enel? Já. Tem muito tempo esse contato? Já. Desde semana passada. Sem contar o risco daquele poste lá atrás também. Também. Está tão bom. Não está girado. Está puxando, está puxando. Cada vez que ela vai ficando, ela vai... Porque o poste, por mais que esteja chumbado, aos poucos ele vai. Porque é muito peso. É muito peso. Faz uma alavanca. Faz uma alavanca. O André do Escolar quase esbarra naquela árvore lá. O André do Escolar pega aqui, velho. Ele quase esbarra naquela árvore lá. A gente pede urgência nisso. Porque é uma questão de segurança para as pessoas do bairro. Porque é todo mundo pedindo e ainda não está vendo. Pois é. Na hora de receber, eles gostam. E se a pessoa não paga a conta, ele vem correndo para cortar. Rápido.